No último episódio recebemos o sonho, uma oferta de um time onde o Pereba sempre quis jogar, que é na Premier League, defendendo então as cores do Arsenal. Porém, a gente tem que tomar a decisão no episódio de hoje. Vocês comentaram demais no meu Instagram, mas temos que analisar a situação. O Bayer Leverkusen é o terceiro colocado na Bundesliga, terminando aí o primeiro turno, já iniciando o segundo a 10 pontos do Bayer de Munique. Na tabela da Pokal também estamos muito bem, já avançamos para a próxima fase, enfrentando o Hertha Berlin nas quartas de final. E na competição mais importante de todas, estamos classificados para as oitavas, já aguardando o nosso adversário na Champions League. E o time do Arsenal não está na Liga dos Campeões, é um peso a menos. O time que quer comprar perebinha do Leverkusen está na fase de 16 avos da Europa League, competição que vencemos na última temporada. E na Premier League, o Arsenal por enquanto está conseguindo só uma vaga na Europa League. É o sexto colocado aí com 36 pontos, analisamos tudo e vocês comentem aí embaixo o que acham dessa proposta. Vale a pena ou não vale? Temos que decidir tudo hoje, molecada. Então fala aí que o Geração Gamer está na parada com mais um episódio do Perebinha. Já chega aí explodindo, esmurrando, detonando, espancando esse botão do like, tipo os caras atravessando aí o muro que dá acesso aos gramados do estádio do União Berlim. Vamos lá, moleque. Se é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí, não custa nada. Bora chegar nos 300k e não esquece de ativar o sininho. São dois vídeos todos os dias, 10h30 e 6h da noite. Nunca falha e tem dia que sai em 3. Então fica ligadaço que a gente vai pra cima, mano. Me siga lá no Instagram também pra que a Lidaya Maruta autoriza o árbitro. 10 pontos do Bayern de Munique. Dá pra chegar. Mais Bayern. Aí o Leverkusen com o Pereba. Olhou o toque. É na boa. Vamos, Jabi, eu e tu, cara. Mandou na frente e não vamos deixar sair, cara. Vamos pra cima. Encara aí, Pereba. Chegou no meio. Tá pedindo o Palácios. Dominou. Bateu. É rede. Não. Não, 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 não. União Berlim, mano, é limitado o elenco deles. A gente tá dando pra ver, a gente tá chegando com facilidade. Mas se não fizer o gol, não vai adiantar em nada. Então tem que ter responsabilidade, tem que ter talento e tem que ter força de vontade. Valeu a pressão. Aí o Pereba. Pede essa escora, Pereba. Nossa, mano. Pegou no Paulinho que tava na banheira. Mais bola. Pereba. Opa, foi puxado ali pelo camisa 2. Segue o lance. Jabi com ela. Adiantou. Uma bola muito forte. Perebinha chega, consegue cruzar. O goleiro tira de soco. A sobra é do União Berlim. A gente já vem na pressão. Valeu aí, Pereba. Jabi pede. Opa, se não foi bom, a gente inicia pelo meio. Erramos de novo. Vai brigando. Vai tentando de tudo quanto é jeito. Tem bola. Jabi. Vamos lá, Jabi. Vamos lá, Jabi. Bola no Pereba. Bateu. Tá na rede. É rede. É gol. É do Bayern Leverkusen. Gol de Perebinha. Aos 35, primeiro tempo. O time tá pressionando, tá tentando, tá buscando. O União Berlim é frágil na defesa. Mas, cara, a bola não tava entrando. Agora sim, vamos ver se abre ou não essa porteira. Tem um tapa. Pereba pediu a frente. Domina. Vai, mano. Vai, Linha. Nossa senhora. Sai daí, cara. Ele vai dar cartão pro Pereba. Pereba pistolaço, mano. Chegou o árbitro. Já levantou o amarelo. Eu acho que a gente tava pendurado, mano. Agora vamos ficar suspenso do próximo jogo. Provavelmente. Falta perigosa aí pro União Berlim. Vem cruzamento. A sobra ainda tá com os caras. Pereba chega junto. Tentou pegar, não dá nem pra pular, né? O cara é muito grande. Palácios domina ela. União Berlim começa a atacar. Vai dar mais espaço ainda pra gente. Mas eles podem fazer o gol do empate. É um placar perigoso, como eu disse. Mas temos agora o contra-ataque. Vamos lá, cara. Inversão na medida pro Jabir. Perebinha já vem encostando pro 1-2. Vai, Jabir. Vai passar. O que que aconteceu, velho? Onde essa bola pegou e o Pereba foi... Ah, não vai ser expulso. Não é possível que a gente vai, mano. Juizão chegou. Eita, tá expulso o Perebinha. Expulso do jogo aos 67 minutos. Eu não entendi o lance. Olha o domínio. A bola pegou, sei lá, mano. Bugou. A bola simplesmente bugou. Saiu do nosso domínio. Vamos pra pegar ela. Acabamos fazendo a falta. E ele tá expulso. O jogo tá acabando. O time do União Berlim tá acreditando. Eles estão jogando em casa. Olha o cruzamento. Nas mãos do nosso goleiro. Já pega e manda, velho. Vai acabar. Ele faz uma serinha básica ali. Balão pro meio. Vitória importantíssima. O Pereba foi expulso. Tá fora do próximo. Mas, cara, o gol dele garantiu 3 pontos. Décima oitava rodada foi pro saco. 34 pontos. A 7 do Borussia Mönchengladbach. E a 10 do Bayern de Munique. Excelente. O jogo que o Pereba tava suspenso. Metemos 4x1 pra cima do fraquíssimo Bochum. E agora o Bayern tropeça mais uma. É o único time invicto. Mas empatou o sexto jogo. E agora a diferença tá em 8 pontos. O Bochum que a gente venceu é o vice-lanterna. Preparados, então? Voltando à Bundesliga. De certa forma, aquela expulsão foi boa. Deu pra descansar o Pereba. E a gente não perdeu ponto. A 8 do Bayern de Munique. É o último jogo antes do fechamento da janela. Aí teremos que decidir se aceitamos a oferta do Arsenal. Ou se continuamos aqui no Bayern Leverkusen. Tem bola. Vamos lá, Diaby. Já manda. O Pereba escora de cabeça. Segue o lance. A jogada flui. Vai, vai, vai. Entrega, entrega. Entrega essa paçoca. É, um, dois. Toca pra mim, seu fominho. Eu desarmei. Eu mereci esse passe. Eu pedi. Mas às vezes a gente também é fominha. Dá pra dar uma aliviada. Mas perdemos a chance. Volta a Pereba no ataque. Aí com o Vargas. O chileno pode bater. Toca. Diaby tá jogando muito naquele canto. E a bola foi top pro Pereba. Pegamos mal. Mandando aí por cima. Mais um reflexo do que nunca. Mas parabéns ao Diaby, cara. O técnico conseguiu colocar ele ali naquela ponta esquerda. E tá fluindo muito mais do que quando ele joga na direita. Vai encarar. Mandou bola. Vargas devolve. Aí pra bater o Palácios. Não bate. Pereba pede. Já dominou. Já enfeitou. Defesaça do goleiro. O goleirão do Hertha pega o que poderia ser um golaço do Pereba. Tentativa do Hertha. Berlim sobrou na boa pro centroavante. Ela passa atirando tinta. Bora time. Trabalha essa. Um, dois. Vargas e Pereba. Devolução na medida perfeita. Gol. Gol do Bayern Leverkusen. É da fera. É do mini monstro. É dele. Pere Binha abre o placar. Na tabela sul-americana. Chilene Brazuca. Bola na rede. Falta pro Hertha. Raya batida direta. Golaço. Golaço, mano. Empatam o jogo. Tão jogando em casa. Sabem que o placar aqui é dificílimo também pros dois lados. Batida lá que o Karius tentou. Não, mano. É o nosso goleiro, camisa 1. Tentou de qualquer maneira pegar. Mas me parece que deu uma bugada, né? A bola, sei lá o que ela fez aí na rede. Só sei que tá empatado o jogo. Outra bola. A Diaby veio buscar o jogo. Aí tentou por cima no Pereba. Não sei se foi a boa, mas deu bom que o Pereba desarmou. Vem marcação. Vamos lá. Vem pra cima. Vem pra cima, pai. Vem pra cima, pai. Ele não vem. O Pereba tentou. Quase passou. E falta nele. Acabamos, cara. No jeito que deu ali, o Pereba tentou sambar. Depois sentou uma caneta. Olha só. Na hora da caneta, o cara meteu o bração ali. A falta foi por cima no rosto do Pereba. E olha só, mano. Pela primeira vez, deixaram a gente cobrar a falta. Não sei se eu bato direto. É o último lance, mano. Na moral, vamos bater rasante pra alguém chegar antecipando. Vai lá, mano. Vai. Alguém antecipa. Alguém antecipa essa bola. Bate pro... Ah, o zagueiro deles. E vai acabar. Vamos, vamos que tem jogo. Diaby, volta aqui que senão acaba. No Pereba. Aí pintou. Faltar nele. Faltar nele. Pó, para, pó, para. Vamos ter mais uma chance de bola parada. Com o Perebinha cavando. E é ele quem bate. Cara, será que dá pra bater direta? Mano do céu. Vamos bater. Vamos bater. Vamos ver o que dá essa bagaça. Perebinha soltou a bomba. Pegou no cara de fora da barreira. E acaba a partida. Empate fora de casa. Não é mau negócio. Mas, cara, a gente está em busca, é claro, do Bayern de Munique. E agora é hora de decidir, mano. Último dia da janela. Arsenal ou seguir, mano. É a nossa. É a nossa deixa. E, ó, a notícia, hein? Pereb está de saída. Mano, olha, tem um rumor de uma oferta da Juve. Será que a Juve também está querendo o pé? Meu Deus. No último dia da janela, tem mais essa, hein? Rumor aí da Juventus querendo o Perebinha. Mas eu vou ser sincero com vocês, cara. O Bayern venceu. Voltou a aumentar 10 pontos. Mas a gente está nas oitavas da Champions. Vamos seguir no Bayern. A gente não abandona o time no meio do caminho, cara. A gente não é assim. Seguimos firmes e fortes. Obrigado a quem mandou oferta. Só vamos, então, encarando o Hoffenheim. Mais um jogo da Bundesliga. Bola está rolando. E aí chegou de boa. Já bateu, já guardou. É gol do Hoffenheim. 1x0 no placar. Na facilidade, né, cara? Olha como eles chegaram de boa aí na nossa defesa. Ninguém marcou. Deu espaço para o cara proteger e bater lá no cantinho. Vamos dominar. Dá o toque na boa com o Palácios. É o 27, aliás. Sobrou no Pereba. Bola colocada no desvio. Temos esse canteio. Já cobrado aí uma bola curta. Diaby mete no Paulinho dele para o Pereba. O Pereba pega mal. Bola veio muito em cima. Diaby escora de cabeça. Está no meio campo. Aí vamos. Vamos. Na boa para o Pereba. Spalmando o goleiro do Hoffenheim. Outra bola que vem na área. Aí o Pereba escapa da marcação. É difícil. A altura não ajuda muito nessas bolas aéreas. Diaby retoma. Valeu a raça do nosso 19. Bola com o Pereba. Escorou na beirada com o Paulinho. O Palácios, aliás. É o Paulinho. É o Paulinho. Os caras se parecem. Vamos abrir essa jogada. Vem o Pereba. Vamos lá. Vem marcação. Dá uma penteada nela. Quase a gente passa. Lateral já cobrado no Pereba. Botou ela no chão. Vamos lá. Vamos lá. Fez uma gracinha. Fez uma gracinha. Vai tentar passar. Marcação está em cima. Ele tenta na velocidade. O tapa no Paulinho. Tem rede. Tem gol do Bayern Leverkusen. E há muito tempo que a gente não estava dando assistência. Mas valeu a fé. Paulinho empata o jogo. Vamos time. Trabalha essa jogada. Perebinha veio buscar. Já meteu o lançamento na medida para o 27. Temos esse canteio. Palácio estourou o cartão amarelo. A falta é daquele pique. Gol do Hoffenheim. Dois gols de falta nesse episódio. É para manter a média do PES 2021. Bola tocada. Pereba no alto. Valeu a fé. Ganhou. Diaby mandou no Perebinha. Vamos limpar. Tentou o drible. Passou bonito. Olha a jogada. Soli o golaço. Recuou para o goleiro. Fizemos tudo certo, mano. Só na hora de chutar aqui não. Vamos. Busca. Busca essa, Pereba. Domina e passa. Vai, vai, vai. Que é tua. Vai, que é tua, Paulinho. Manda na frente. Mandou em cima. O Pereba tentou. Tinha mais um. A gente ganha. Segue o time. Olha o Paulinho para cruzar na área. O Pereba pediu. Vem. Passa equivocada. É no chão, Paulinho. Bola tocada. Pereba escorou. De cabeça sobrou ainda com o Bayern. Bola para ele. Na medida do toque. Paulinho tabela. Pereba vai devolver para o Paulinho. Bola de casquinha ainda sobra com o Bayern. Vamos, Pereba. Vamos, Pereba. São dois marcando. São dois. Vai para cima. Passa. Passa deles. O lateral é nosso. Vai, cara. Manda. Na boa. Pereba. Vem para limpar essa jogada. Trouxe ela para a direita. Aí, vai. Aí, vai. Na trave. No pé da trave. E o Hoffenheim sai jogando de pé em pé com sangue frio. Outra. Outra. Vai. Vai, mano. Passa. Toma essa. Passa. Agora, devolve o bate para o gol. Mandou. Tem escanteio. Mais um no jogo. Tem contra-ataque. Devolve essa, Pereba. Agora, antes que acaba, lança por cima do zagueirão do Adams. Ele vai chegar. Ele manda para a lateral. O juiz não quer mais tempo. Acaba o jogo. Tropeço. Em casa, mano. Em casa. Um gol de falta ali. A gente buscou o empate com o Paulinho. E depois, é. O gol da falta foi aos 52. Que tropeço, cara. A gente não poderia perder pontos. E ainda perdemos os três possíveis. E agora, o Bayern de Munique abre incríveis. 13 pontos. Ainda dá para chegar? Dá sim. Mas a gente tem que olhar agora para trás. Porque o G4 está ameaçado. Bonsburg dá só dois pontos de nos tirar de lá. Próximo episódio, tu está ligado, né? A gente vai para cima de novo. Tamo junto e até lá.